E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui do canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês uma CFG que aumenta bastante o FPS, tá galera? É uma das maiores CFG pra aumentar FPS, só que ela é uma CFG meio que russa, tá ligado galera? Ela tem muitos comandos aqui que nem eu mesmo sei muito, tá? Essa CFG quem gravou também foi basicamente o Flá, né rapaziada? O Flá gravou aqui também. E é o seguinte galera, essa CFG, ela tem algumas coisas especiais. Como assim especiais? É uma CFG que tem muita coisa galera, somente comandos que aumentam FPS, tá ligado? Esse aqui ó, R-Draw 3 Fish Pass, não sei se vai dar pra vocês verem muito bem, agora vai dar. É basicamente pra quê? Tá ligado aquele rastro da bala quando você atira? Aí meio que tipo, fica dando aqueles tiros, né? Quando ele tá no zero, ele tira esse efeito galera. Aí eu não sei se cabe a vocês deixar ou não essas config. Eu coloco deixar no 1, por quê? Porque basicamente né rapaziada? Nossa, é tenso né mano? O meu spray se eu não colocar isso aqui, eu fico louco né galera? E sobre isso aqui ó, é CL, disable HTML, é pra desativar as mensagens dos dias, entendeu? CL, force, preload, é pra basicamente carregar os mapas mais rápido. Matecam, mod, é pra ativar os processadores melhores. Esses aqui é pra desativar animações de olho, etc, entendeu? Então são comandos mano, bem interessante. Eu não sei qual que é o comando desse aqui, eu só tô querendo fazer uma coisa galera. Quer ver ó? Ah, esse aqui é a... É a resolução mano, aqui ó. Dá pra colocar a resolução aqui, véi. Só que eu não vou mexer com isso aqui não, esse aqui eu vou até apagar. Eu vou deixar na hora de baixar pra vocês, tá? Mas só que eu vou pegar e vou deixar esse aqui pra... Dessa forma, porque eu não gosto de mexer na resolução. Mas porque pra quem não sabe, 800x600 é uma das resoluções mais baixas. Então essa CFG já é quase completinha, entendeu? Ele é quase completo pra deixar o seu CFG daquele modo, tá ligado? Top do top, véi. Eu vou salvá-lo aqui, vou colocar no meu jogo e bobs, né mano? Corre pra depositar. Qualquer dólar que você depositar é uma entrada no sorteio, beleza? Além disso mano, você também vai ganhar um brinde, mano. Um brinde do CFG Net. E aí rapaziada, lembrando também pra vocês agora que eu tô aqui no meu CS que eu quero fazer um sorteio dessa AK-47 Porta de Elite. Pra você participar é muito simples, mano, é só você deixar o like aí no início do vídeo. É muito fácil mesmo, deixando o like você já tá participando. Então mano, só deixar o like, se inscrever no canal. Aí você assiste o vídeo até o final, mano. Assiste o vídeo até o final porque tá na hora, tá legal. Pega a pipoquinha aí pra você assistir bem tranquilo. E é o seguinte, velho. Você vai comentar alguma coisa interessante sobre o vídeo junto com o seu número do lado, beleza rapaziada? Você tem que comentar alguma coisa sobre o vídeo. Porque se você comentar só o número, não tá sendo válido, tá rapaziada? Esses comentários que você comenta só o número, não tá sendo válido, galera. Você tem que se fazer da forma correta pra participar desse item, tá? E é o seguinte, galera. Vamos lá, então. Já tá configurado aqui já. Eu vou colocar CFG. Quer ver, ó. Quando você estiver no jogo, você coloca exec CFG. Tá ligado? Não. Você coloca exec, no caso, FPS Max, que é o nome da nossa CFG. Tá vendo? Já apareceu quase todos os comandos aqui no nosso console, tá? E agora é só testar. Eu vou testar ela no braço direito. Por quê? Porque a gente vai pegar a patente nessa próxima partida. Então eu quero jogar todos os mapas pra gente testar e nós se ver lá. Vamos lá. É... Cara, 200 FPS, mano. Tá legal, tá? Tá legal. Tá um FPS legal. Principalmente que vocês têm que estar em prática, que o DN tá gravando, né, mano? O DN tá gravando, pá. O mapinha aqui não é tão leve assim, né? Porque tem muitos detalhes, tipo, de água, etc. Mas tá no FPS da hora, mano. Tá no FPS da hora, véi. FGzinha. Vindo como, véi. Eu tenho que ganhar essa partida, rapaziada. Boa. Boa. Ah, esse manito. Como? Ah... Mano, você só pega manito no jogo que você já tá até acostumado a falar, véi. Ah, eu quero é BR, padrinho. Então assim... Assim sim, véi. Será? É, mano. Você tá doido, véi. Vamos ganhar essa aí, hein, véi. Essa nós temos que ganhar, rapaz. Tentar dar umas varadas na smoke. Consegui? Vamos lá. Vamos ganhar essa, não dá, amor? Aê, deu jogo, manito. Aê, deu jogo, manito. Duas vezes que eu já mato o cara de Diewey. puxou baixo costa, costa opa opa não clicou não clicou ai que se eu vi que fugiu, eu fiquei agarrado o cara tá muito doido eu sabia que ele ia estar ali escondendo, você viu que chique escondendo, o cara tá escondendo o porquê tá escondendo o que tá fazendo aí, maluco ó, o cara escondendo o outro lado deu a cara devagar e agachado no chão ele tá pedindo pra eu tomar um spray na lata né logo com o DN, mano um DNN, ele faz um trem desse oh, louco surpreendeu, surpreendeu, boa, boa, boa o cara tá escondendo o céu veio o color foi e aí ficou em choque Boa Boa nada, meu amigo Tamo junto Vamos ver qual patente que eu vou pegar Se os senhores acertaram, se os senhores não acertaram Vamos ver, vamos ver Ixi Supremes, mano, supremes Eu não pensei que eu ia pegar supremo, não Meu Deus, velho Achei que ia pegar um Um águia 1 Xerife A águia 2, mano Já se acertaram um pouco nos aspectos de ter puxado Uma águia 2 lá do outro lado Então, rapaziada, deixa o likezão pra nós Se inscreve no canal, vou fazer sorteio pra vocês aí Dos mais bravos, demorou? Então é isso aí, um grande abraço, valeu, falou Você que acabou até o final, comenta aí Boludo, comenta boludo Tchau 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 Tchau